Pararara! Pararara! Boa tarde, meus amigos Internautas! Estado do ar, o show do esporte! O melhor futebol do mundo! Grandes jogos aqui no estádio no ginásio de futebol do salão Complexo Esportivo Herbert Ruschers Estado do ar, Barcelona e Real Madrid! Barcelona e Real Madrid, famoso clássico do futebol da Espanha aqui no Colégio Marista São José futebol do salão Zero para o Barcelona Zero para o Real Madrid Barcelona de azul azul claro e o Real Madrid de cinza Vamos ver o que vai acontecer aí Vamos ver o que vai acontecer nesse jogo Bola saiu! Bola saiu! Bola saiu! Bola saiu! Bola saiu! É o show do esporte! Número 2 Zero para o Real Madrid Olha aí! Bateu direto para o gol! Olha! Jogada perigosa! Não entrou! É tiro de meta! Bola saiu! Tiro de meta Tiro de meta! Tiro de meta! Tiro de meta! Tiro de meta! Novamente para o Barcelona! Só para confirmar! Os comandantes dos times! Daqui a pouco! Assim que a bola saiu novamente! Vai mostrar quem está comandando o Barcelona e quem está comandando o Real Madrid É o número 7 É o número 7 O Barcelona está jogando O lançamento ainda foi O lançamento não deu certo! Tiro de meta Real Madrid O Carlos Barçalo está no comando do Barcelona Está aí a imagem do Carlos Barçalo observando o jogo E no Real Madrid o Acácio! Está aí o Acácio no comando do time do Real Madrid Vamos lá! E além disso temos participação especial do repórter da TV Globo, o Alexandre Garcia vendo o jogo Alexandre Garcia está gravando a parte daqueles eventos que o Colégio Maristas nos é Vamos mostrar o Alexandre Garcia daqui a pouco! Vamos lá! Número 8! Esse número 8 é perigoso! Daqui a pouco tem o Milan e o Bayern de Munique Milan do Armando Razuck Armando Razuck é o comandante do Milan e o Luiz Gustavo é o comandante do Bayern de Munique o próximo jogo do dia aqui no Colégio Marista São José futebol do salão Direto pro gol Fora! Tira o Gilberto! Tira o Gilberto! Bateu e alguém não... Bateu? Bateu sim! Bateu e alguém do Real Madrid é escanteio do Barcelona, desculpa! Desculpa a minha falha! Escanteio para o Barcelona Córner foi cobrado, aí a bola vai direto pra fora Agora tira o Gilberto para o time do Real Madrid Vamos lá! Futebol do salão sub-13 Colégio Marista São José O goleiro do Barcelona defendeu em dois tempos Um chute fora da área Número 8 novamente Levou perigo, hein? Margem 5 minutos de jogo Vamos! Olha aí, foi! Outra vez! O número 8 chutou e o goleiro defendeu Aí, foi sem direção Outro lançamento sem direção Tiro de meta Comando do diretor responsável da TV Globo Mário Vasconcelos Diretor de Jornalismo na Rede Globo Isabela Farias Daqui a pouco Daqui a pouco Vamos ter mais informações aí Sobre os eventos Do domingo No Colégio Marista São José Também O que vai acontecer Nas próximas semanas Aguarde A gente vai informando nos vídeos Dos eventos que A gente estiver mostrando Aqui no Colégio Marista São José Número 9 Segura a bola Vamos ver o que vai acontecer Bola perigosa O goleiro defendeu de novo Jesus! Por pouco O número 2 Acabou pegando mal na bola Bola sai, tiro de meta abriu Barcelona Quase o Real Madrid chegou lá Meu Deus do céu Foi no sufoco Quase a bola entrou Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vai o tiro do Barcelona O jogador Quase errei Agora o Barcelona Tá um jogo O jogo aqui no gol Parou, falta A gente vai mostrar agora a imagem A gente vai mostrar agora a imagem A gente vai mostrar agora a imagem Parou, sei que a bola foi pra bora A gente vai mostrar a imagem do Alexandre Garcia Alexandre Garcia Tá participando aqui do jogo Semana passando Semana retrasse Bora, tiro de... Olha Olha o chute que o menino Olha o chute que ele mandou Escanteio o Real Madrid Esse número 8 Tá muito bom jogador Ele... Ele... Ele acredita no chute de fora da área Ele é um jogador que O time do Barcelona tem que marcar em cima Aí lá vai ele de novo Ele gosta de... De... Chutar de fora da área Segura... Segura... Segura o goleiro Vai... Queira a frente o Barcelona A bola saiu lateral pro time do Barcelona A bola saiu lateral pro time do Barcelona Do Alexandre Garcia Como o jogo tá parado Olha o Alexandre Garcia aí Tá aí a imagem do Alexandre Garcia Do repórter Alexandre Garcia Alexandre Garcia Tá lá vendo... Tá aí... Tá aí a imagem do Alexandre Garcia Agora vamos lá Voltando pro jogo Barcelona e Real Madrid O Barcelona tem a chance É a chance importante agora Uma chance de ouro O árbitro vai autorizar O juiz vai autorizar O Elden Aí o... Olha aí... Lá vai Real Madrid Tem dois pedindo a bola Mas aí o número 5 não pegou bem Fizaram mudança do Real Madrid Barcelona também Olha aí... Vai bater pro gol O goleiro defendeu Segurou... Legal... A e... A e... Muita intenção Tá bom de entrar Tá mais de amarrado Pelo... Muita... A e... A e... A e... Se... Se... O juiz autoreza O Elden autorizou a saída de bola Do Real Madrid Real Madrid Vai pro ataque Vai bater pro gol aí, meu Deus do céu Olha que ele vai Tiro de meta para o Barcelona Olha aí, tá valendo O time do Barcelona Não consegue desenvolver o ataque Olha aí, vai bater pro gol Saiu? Não saiu Agora saiu Vamos fazer o seguinte, vamos pro break Daqui a pouco tem mais